Tudo bem? Boa noite. Terça-feira, 11 horas da noite. Galera acordada aí, todo mundo acompanhando a retrospectiva 2015. Eu me comprometi com vocês até o final desse ano comentar as principais alterações legislativas no mundo do direito penal e processual penal bem como jurisprudenciais. Notadamente, as jurisprudências simuladas pelo STF e pelo STJ, não é isso? Ontem, a nossa retrospectiva trabalhou o feminicídio. Hoje, a nossa retrospectiva vai trabalhar a Lei 13.106 de 2015. Então, sejam bem-vindos, galera de Itaguatinga, Distrito Federal, Formiga, Minas, Bahia presente, feliz pela primeira vez poder estar aqui ao vivo. É a Antônia Franca, que legal. Vitória de Santo e o resto. Maricá, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Cascavel, Paraná, Juazeiro. Obrigado àqueles que estão compartilhando. E não se esqueçam, você que está assistindo pela primeira vez, bater no visor aí, bater na tela pra poder aparecer os coraçõezinhos, de tal modo que eu percebo que o vídeo não caiu. Reparem que eu estou trabalhando com vocês a retrospectiva num horário incomum, 11 horas da noite, porque a experiência ontem foi muito interessante. Eu trabalhei o feminicídio com vocês às 11 horas da noite, não caiu o vídeo, apesar da quantidade imensa de seguidores assistindo, não caiu, travou muito pouco, então eu acho que esse horário é um horário interessante. Esse horário vai ser um horário que eu vou utilizar para as nossas retrospectivas. Hoje eu não consegui entrar antes para falar de dicas a respeito do artigo do Código Penal. Fiquei devendo hoje, amanhã eu faço isso sem problema algum, tá bom? Então vamos diminuindo as mensagens, galera de Tuverava, São Paulo. Vamos diminuindo as mensagens para começar a retrospectiva. Pode ser? Vamos lá? Pessoal, lei 13.106 de 2015. Vamos trabalhar essa lei. Vamos lá, vamos diminuindo então. Galera de Campinas, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos diminuir ou até mesmo parar as mensagens. Já estamos com 700 pessoas com a Geo Vivo. Sempre a boa companhia da professora Cristiane. Muito obrigado por ter compartilhado os vídeos com seus seguidores. Vamos lá, pronto, diminuíram as mensagens. Sem mensagem, sem mensagem. Vamos lá. Olha só, a professora Cristiane tem tudo a ver com o ECA. Ela que é a nossa professora de Estatuto da Criança e Adolescente, sabe tudo. Ela é o Luciano Rossato, professores do SERS. Me ajudem com essa lei. Vamos lá, vamos diminuindo. Pessoal, eu tenho a lei aqui na minha frente, a lei 13.106 de 2015, ela alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para colocar uma padical numa discussão antiga e que já estava presente no STJ. Qual era a discussão? Vejam, antes da lei 13.106 de 2015, o artigo 243 do ECA anunciava o seguinte, era crime vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar ou integrar. Então, vou repetir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Qual era o grande problema? O grande problema estava na elementar, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. A doutrina discutia se neste objeto material eu podia abranger bebidas alcoólicas. Uma corrente entendia que sim, que o artigo 243, quando usava a expressão produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, abrangia bebidas alcoólicas. Então, quem vendia, por exemplo, bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes, respondia nas penas do artigo 243 do ECA. Outros entendiam que a expressão produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, não abrangia bebidas alcoólicas. Quem vendia bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes, respondiam pelo artigo 63, inciso 1 da lei das contravenções penais, com penas muito menos rigorosas. E essa segunda corrente, que entendia, repito, que a expressão produtos capazes de causar dependência física ou psíquica não abrangia bebidas alcoólicas, tinha razão. Essa segunda corrente lembrava que o artigo 81 do ECA, ele diferencia em seus incisos bebidas alcoólicas de produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Logo, se o próprio artigo 81 do ECA diferencia nos seus incisos bebidas alcoólicas de produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, logo, o 243 do ECA, só falando dos produtos cujos componentes possam causar essa dependência, não abrange bebidas alcoólicas. Se o ECA diferencia os dois, não cabe ao intérprete confundi-los. E o STJ tinha decisões várias nesse sentido, no sentido de que vender bebidas alcoólicas para menores não configurava o 243 do ECA, sob pena de analogia em Malamparten. Vender bebidas alcoólicas para menores não configurava o 243 do ECA por falta de previsão legal. Só restava o artigo 63, inciso 1 da lei das contravenções penais com tratamento muito menos severo. O tratamento era de prisão simples de dois meses a um ano. pessoal, veio a lei 13.106 de 2015 e finalmente alterou o 243 do ECA. Agora não há dúvidas, o 243 do ECA tem como objeto material não só produtos cujos componentes possam causar dependência física física ou psíquica, como por exemplo cola de sapateiro, como também bebida alcoólica. Agora bebida alcoólica está expressamente prevista no 243 do ECA, configurando o crime e revogando o artigo 63, inciso 1 da lei das contravenções penais. Alguns alunos devem estar pensando assim, peraí Rogério, então a lei 13.106 de 2015 incluiu bebida alcoólica no 243 do ECA e revogou o artigo 63, inciso 1 da lei das contravenções. E aqueles que antes da lei 13.106 de 2015 venderam bebidas bebidas alcoólicas alcoólicas para menores vão responder de acordo com o artigo 63, inciso 1 da lei das contravenções ou de acordo com o artigo 243 do ECA? Claro que os agentes que venderam bebidas alcoólicas para menores antes da lei 13.106 de 2015 continuam respondendo, continuam respondendo de acordo com o artigo 63, inciso 1 da lei das contravenções. Evitando retroatividade maléfica. Entendeu, caro colega do MP de registro Daniel, grande Daniel, grande Daniel, entendeu? Então, ó, todos aqueles que venderam bebidas alcoólicas para menores antes da lei 13.106 de 2015 continuam respondendo nos termos do artigo 63, inciso 1 da lei das contravenções para evitar retroatividade maléfica. A lei nova só pode ser aplicada para aqueles que venderam bebidas alcoólicas alcoólicas para menores da sua vigência em diante. Compreenderam? Fácil. Outra pergunta que os alunos costumam me fazer. Rogério, espera um pouquinho. Então, hoje, com a lei 13.106 de 2015, vender ou fornecer cola de sapateiro, ou vender ou fornecer bebidas alcoólicas para menores, configura o 243 do ECA, certo? Certo. Revogaram o 63, inciso 1 da lei das contravenções. Exato? Exato. Rogério, não houve abolicio crímenes da contravenção penal prevista no artigo 63, inciso 1? Nananina, nina. Não houve abolicio crímenes. Nós estamos diante do princípio da continuidade normativa típica. Repito, não houve abolicio crímenes com a revogação do artigo 63, inciso 1 da lei das contravenções. O que houve foi a incidência, a aplicação do princípio da continuidade normativa típica. Rogério, qual é a diferença da abolicio crímenes e o princípio da continuidade normativa típica? Na abolicio crímenes, há uma revogação formal e material da infração penal. O fato deixa de ser punível. A intenção do legislador é não mais punir o fato. Compreenderam? Já no princípio da continuidade normativa típica, no princípio da continuidade normativa típica, existe apenas uma revogação formal. O conteúdo criminoso migra para outro tipo penal. A intenção do legislador é continuar punindo esse fato, mas com outra roupagem. Foi o que aconteceu com a venda de bebidas alcoólicas para menores, que tinha roupagem de contravenção, e o legislador resolveu dar uma roupagem de crime. Isso não é abolicio crímenes, isso é princípio da continuidade normativa típica. Tá ok? Entenderam? Agora vejam, pessoal. Olha só que interessante. Vejam. Rogério, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu não tenho como deixar de fazer esse parênteses. Não tenho como deixar de fazer esse parênteses. Eu sei que algumas pessoas estão mandando mensagem. Tudo bem. Às vezes a pessoa manda uma ou outra. Mas se vocês, 10, 20, 30, vão repreender essa pessoa que mandou mensagem, mandando mensagem, fica pior. Porque daí nós temos 40 mensagens. Uma pessoa que mandou uma mensagem, 30 que estão dando bronca nela. Fica pior. Vamos continuando. Vamos continuando. Tá? Eu já pedi pra galera diminuir as mensagens. Se um ou outro mandar mensagem, vá lá. Não estamos com muitas mensagens. Não tá travando. Mas daí vem uma saraivada de broncas contra essa pessoa. Aí trava mesmo. Então vamos deixar. Vamos deixar. Vamos curtir aqui. Vamos curtir. Tá bom? Eu já vi gente falando pra calar a boca. Não. Não vamos usar isso aqui. Calar a boca. Não vamos usar isso. Vamos curtir. Vamos curtir. Ó. Preste atenção. Alguns alunos perguntam o seguinte. Rogério, ó. Pelo que eu percebi, pelo que eu percebi, eu tenho uma contravenção penal que se transformou em crime. Exatamente. Tem uma contravenção penal que se transformou em crime. Isso é comum? Não é comum? Mas nós temos outros casos. Por exemplo, porte de arma de fogo. Porte ilegal de arma de fogo. Até 1997, o porte ilegal de arma de fogo era uma mera contravenção penal. Em 97 é que virou crime. Sabia disso? Então, não é fato raro uma contravenção penal se transformar em crime. Isso só confirma o que eu já comentei em sala de aula e vocês que foram, são meus alunos, já perceberam. O que, Rogério? Olha só. Qual é a diferença de crime e contravenção? Crime e contravenção são espécies de infração penal. No Brasil, infração penal se divide em duas espécies. Crime e contravenção. O crime tem como sinônimo delito e a contravenção tem como sinônimo o crime anão, crime liliputiano ou crime vagabundo. Eu vou repetir. No Brasil, infração penal se subdivide em crime ou delito e contravenção penal ou crime anão, delito liliputiano ou crime vagabundo. Qual é a diferença de crime ou contravenção? ontologicamente não tem diferença alguma. A diferença é axiológica, grau. Fatos mais graves, comportamentos humanos mais graves devem ser rotulados como crimes. Comportamentos humanos indesejados menos graves devem ser rotulados como contravenção. Então, eu vou repetir. Crime e contravenção são espécies de infração penal. Crime deve ser a etiqueta dos comportamentos humanos indesejados mais graves. Contravenção penal, a etiqueta, o rótulo dos comportamentos humanos menos graves. A diferença de crime e contravenção não é ontológica do campo do ser, mas axiológica de valor. Agora, quais os comportamentos mais graves que devem ser rotulados como crimes? Quais os comportamentos menos graves que devem ser rotulados como contravenção? Isso pode variar no tempo, no espaço. Hoje, um comportamento que não parece tão grave, o legislador rotula como contravenção. Amanhã, ele percebe a gravidade desse comportamento e aí, ele muda o rótulo para crime. Acabou. Foi o que aconteceu com venda de bebida alcoólica para menores. Venda de bebida alcoólica para menores. No passado, era considerado um comportamento indesejado não tão grave. Por isso, o rótulo de contravenção. O legislador caiu na real e percebeu que era um comportamento grave. Então, ele muda o rótulo para crime, para poder dar a este fato consequências mais drásticas. Como, por exemplo, punir o crime com reclusão ou detenção, penas que não existem na contravenção penal. Ou então, permitir a punição desse fato, mesmo que praticado no estrangeiro, o que não existe com contravenção penal. Ou então, permitir a este fato, medidas cautelares que contravenção penal não admitem, como, por exemplo, prisão preventiva. Então, a mudança de rótulo de contravenção para crime tem muito a ver com a consequência que você quer dar para esse fato. Compreenderam? Joia. Então, desse modo, eu acho que eu consigo, pelo menos, passar para vocês as grandes repercussões trazidas pela lei 13.106 de 2015. Dentro dessa retrospectiva de 2015, nós já trabalhamos duas leis. Amanhã, eu venho com outra lei neste mesmo horário. Amanhã, eu quero trabalhar a lei que alterou a norma que amplia o espectro de atuação da Polícia Federal. Então, aguardem que amanhã nós continuaremos a retrospectiva de 2015. continuarei falando das alterações legislativas. Eu vou deixar para o final as alterações nos júris prudenciais, as súmulas de 2015. Pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência, pela atenção de todos, pela participação de todos. Estou gostando muito desse feedback. Estou gostando muito desse feedback, principalmente o feedback que eu estou recebendo depois de vocês. Quando eu leio essas mensagens, quando eu leio as mensagens que vocês me mandam no Facebook, no Twitter, no Instagram. Agradeço também aqueles que compartilharam, Marcelo Novellino, na minha opinião, um dos maiores constitucionalistas que nós temos. Marcelo Novellino compartilhando este vídeo. Para mim é uma honra, Marcelo, obrigado. Colegas meus assistindo, Daniel de Registro assistindo também o vídeo. Isso para mim é uma honra muito grande ver colegas assistindo. Professores do SERS, Cristiane, já falei dela, a professora Jack também assistindo. Isso aumenta a minha responsabilidade. Eu me sinto um pouco em fase oral de concurso. Um pouco em fase oral de concurso. Então, pessoal, novamente, muito obrigado. Eu vou agora assistir outra vez o vídeo e ler todas as mensagens de vocês. Mais para frente, eu já quero alertar que eu vou fazer um vídeo explicando todas as novidades que serão lançadas no SERS. Muitos alunos estão me fazendo perguntas sobre os cursos que estão na eminência de serem lançados pelo SERS. Eu vou fazer um vídeo explicando esses vários cursos. E você que tem interesse em fazer os cursos do SERS, aí eu vou explicar quais os perfis de alunos do curso A, do curso B, do curso C, para você, eventualmente, não entrar no curso errado. Eu sei que hoje em dia, dinheiro é cada vez mais uma questão importante no momento de decidir por um produto. Então, antes de você decidir, aguardem, assistam o meu vídeo. Eu vou explicar direitinho os vários cursos que serão lançados pelo SERS a partir da primeira semana útil de janeiro. Os cursos vão ser lançados semana que vem. As aulas disponíveis a partir de janeiro de 2016. Mas assistam o meu vídeo, que daí eu vou explicar cada um deles, tá bom? Para aqueles que não conhecem ainda, aqueles que já conhecem, aí tranquilo, já podem, eventualmente, fazer aquisição, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.